Saudações, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a mais um incrível Caximbo Filosofal. Eu sou o professor Tiago Macieira e hoje vamos avaliar mais um livro, 39º livro da melhor linha de gamebooks da história, Fangs of Fury, ou Presas da Fúria. Mas é claro que antes de começar vocês vão curtir o canal, vão se inscrever, vão comentar se assim preferirem, se assim quiserem, vão compartilhar com seus amigos e fãs e, claro, vão tocar o sininho para sempre ter novidades. Peço perdão, primeiramente, pela ausência de quase 10 dias, mas é que eu não sou um youtuber, eu tenho uma outra profissão, sou professor, tenho meus afazeres e faço isso apenas por distração mesmo, não ganho nada com isso, mas fico muito feliz e é muito prazeroso jogar esses livros e compartilhar um pouco daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu experienciei com vocês, certo? Bom, então vamos começar com Fangs of Fury. Primeiro as informações técnicas. Fangs of Fury, do português, Presas da Fúria, é a 39ª, está um pouco apagado, mas é o livro 39 da série de livros de jogos Fighting Fantasy, lançada na Inglaterra. Esse livro é de 27 de julho de 1989. O seu autor é Luke Sharp, que escreveria o seu quarto livro-jogo, certo? Ele já havia escrito Punhais da Escuridão, Casms of Malice, que é o Abismos da Malícia, e já havia escrito Star Trader. Isso aqui é o seu quarto livro e o último, ele não aparecia mais na série, sendo que também seria o seu terceiro livro medieval. Além disso, as ilustrações internas são de David Gallagher, que já havia ilustrado outras obras anteriores, certo? Vou mostrar aqui só mais algumas imagens internas do David Gallagher, certo? A capa também é dele. A capa que mostra o que parece ser um orque em cima de um galho de árvore com uma espada em chamas e um machado, portando em ambas as mãos, e uma cobra, uma serpente de duas cabeças, parece que está enrolando, né? Então, essa capa escura, sombria e nem um pouco chamativa, é também desenhada, é obra de David Gallagher, certo? E temos também, na contracapa, um mapa, certo? Que é o mapa do território de Zamaha. Fica no sul do continente de Kul, o continente negro, e ele é colorido. E quem assina essa obra é Steve Luxton, tá certo? Que fez outros mapas internos para outros livros. Este livro também não tem para português. Ele não foi publicado ainda no Brasil, nem em Portugal, então ele só tem na sua versão original. Curiosamente, ele também nunca foi publicado por nenhuma outra editora inglesa, a não ser a sua original, Puffin Books. Bom, vamos ao enredo, e depois eu falo um pouco mais da história. A contracapa tem uma informação, tá em inglês, mas a gente pode dar uma traduzida aqui. O fogo das sentinelas deve ser reacendido. Seis enormes dragões de pedra guardam o pequeno reino de Zamaha, mas o fogo que eles respiram foi extinto, e agora a Zamaha está sitiada por Oostagloth, the Green, ou Sombrio, e suas hordas em enxame. Seu objetivo é destruir os doze magos da Ordem dos Magos e espalhar o mal do encantador Jaxartes por Kul. O fogo dos sentinelas deve ser restaurado ao seu antigo poder, e você se ofereceu para a tarefa. Sua terrível missão o levará ao núcleo incandescente do vulcão, conhecido como Fangs of Fury, e não há tempo a perder. Bom, diante disso, vamos à história. Eu escrevi um artigo para o site, que está aí embaixo na descrição, vocês podem acompanhar esse artigo por completo no site das Aventuras Fantásticas. Fangs of Fury foi o último livro de Luke Sharp, e o terceiro de uma trilogia ligada pelo mago Astragal, que é o homem que vai convidá-lo, que vai lhe dar a missão. Todos os três livros de Luke Sharp, que são medievais, são ambientados no sudoeste de Kul. E esse Astragal, ele parece ser um velhinho, dedicado, que passa a maior parte do seu tempo livre, procurando jovens aventureiros para ensiná-los como salvar o mundo da destruição. Desta vez, você começa sua aventura na Cidadela de Zamarra, localizada no sudoeste de Kul, tendo acabado de se voluntariar para salvar a região de uma aliança maligna de Ostragolf, o Sombrio, um senhor da guerra que, por algum motivo, odeia Zamarra, e seu assistente insano, o feiticeiro Jaxartes, outrora amigo de Astragal e um ex-membro da Ordem dos Magos. Mas agora, um traidor. Zamarra está sitiada, e, normalmente, a Cidadela é protegida por seis sentinelas de pedra, que é a vigil com seu sopro de fogo. A própria chama se origina do titular Fangs of Fury, um vulcão próximo, mas foi extinta, deixando a Cidadela em defesa. Sua missão é romper o cerco de alguma forma, chegar às montanhas de onde estão as presas da fúria, reacender a chama usando uma tocha especial que Astragal lhe deu, e assim permitir que Zamarra evite cair nas hordas de Ostragolf. Para tornar as coisas um pouco mais complicadas, e também para garantir que você não vá fugir, claro, você recebe uma pulseira que brilha toda vez que uma das quatorze paredes da Cidadela é violada, ou ultrapassada. Assim que a última parede cair, a pulseira irá matá-lo. Sim. Então, talvez, se voluntária para esta tarefa, não tenha sido a atitude mais sábia do dia. Bom, então, temos aqui a Cidade de Zamarra, que está sitiada por um exército de um conquistador chamado Ostragolf. E cabe a você percorrer uma missão suicida, passando pelo cerco, depois alcançando o vulcão Presas da Fúria, e reacender as chamas que vão fazer com que as sentinelas de pedra da cidade destruam as hordas de Ostragolf. As regras dizem que você começa a aventurar com quatro cubos pretos. Pode coletar vários tipos de joias. E explica a mecânica da parede da Cidadela. Tudo antes de você ler as seis páginas de histórico. Mas a introdução deixa você sabendo exatamente qual é a missão. O que é um alívio. Caso contrário, isso poderia ter se tornado incompreensível antes mesmo de você chegar na referência 1. O histórico, ele é gigantesco. São seis páginas. É um dos maiores históricos que eu já vi. E não existem regras novas, tá? A não ser, claro, a corrida contra o tempo. A Cidadela tem 14 muros, 14 paredes. E cada vez que você, em alguns pontos da missão, as paredes vão sendo derrubadas. Significando que o exército de Ostragolf está conquistando a cidade. Quando a última parede cair, significa que a cidade foi sitiada, destruída e conquistada. E aí a missão acaba, óbvio. Bom, por alguma razão, o Ostrogolf nunca entra em cena. Você não o enfrenta. Você não tem nenhuma ilustração dele aqui no livro, nenhuma imagem dele. E, basicamente, você não deve se preocupar com ele. A sua missão é muito clara. É encontrar o vulcão e reacender a chama. E o Ostrogolf, então, ele não vai ser um desafio. Aqui você precisa se preocupar mais com o seu assistente, o Jacques Sartre. Este, sim, vai te atrapalhar muito quando você chegar no vulcão. Já que ele que foi o responsável por extinguir a chama. A chave para o seu sucesso é a aquisição de tantos cubos pretos e brancos quanto possível. Os cubos pretos tornam você imune ao fogo. Útil em um vulcão. E os cubos brancos parecem ser uma espécie de indicação mística de quão iluminado você se tornou. Os cubos pretos imperem que você morra. E podem facilitar a tua vida, ainda mais no vulcão. Já os cubos brancos são menos óbvios. Primeiro porque, para achá-los, eles não são apontados pelo autor na escrita. Você tem que olhar para as imagens, para as ilustrações, e encontrar os cubos brancos nelas. Mas isso não é indicado a você em nenhum local. Você simplesmente tem que olhar para as imagens e ver se você se lembra de algum cubo branco. E anotar quanto você consegue achar, certo? Quanto mais, melhor. Se na parte final você tiver poucos cubos brancos, você vai ter um caminho, vai ter que percorrer um caminho muito mais difícil no vulcão. Cheio de armadilhas e monstros e obstáculos. Quanto mais caminhos brancos, você vai encontrar uma rota muito mais fácil que pode levá-lo ao final. Esses cubos brancos não são difíceis de se encontrar, estão, como eu falei, espalhados aí nas imagens. O que é uma ideia bacana e inovadora para o mundo fighting fantasy. Mas você precisa lembrar de observar e anotar tantos quanto você conseguir. O livro não é tão difícil. E você pode chegar ao final por ele ser bem curto. E praticamente você vai terminá-lo antes que o tempo se acabe, antes que o tempo se esgode. É muito difícil você morrer aqui por falta de tempo. Existem outras maneiras para ser derrotado. Inclusive, só tem sete parágrafos que você morre de imediato. Só sete parágrafos de morte. Dificilmente você vai perder aqui por falta de tempo. Bom, há um grande número de maneiras de recuperar energia e muitas delas são desproporcionalmente generosas. Você também começa com dez provisões. Você pode escolher uma de três porções, uma para aumentar a habilidade, ou uma para aumentar a energia, ou uma para aumentar a sorte. Os combates não são difíceis. O inimigo mais difícil tem a habilidade de dez. E você também não luta com vários monstros ao mesmo tempo. Podemos dizer, inclusive, então, que este é um dos livros mais fáceis da série. Para quem é iniciante, para quem nunca jogou fighting fantasy, este é um livro ótimo. Porque ele é muito fácil. Dificilmente você vai morrer nesse livro aqui. Também não existe um caminho verdadeiro. Ele não é linear. Você pode chegar até o final, até o vulcão, por várias trilhas, vários caminhos. E isso permite a rejogabilidade. Eu nem sei se essa palavra existe. Mas, se você terminar a aventura, você pode voltar e começar de novo, seguindo um outro caminho. O que é ótimo. O que é fantástico para jogos de RPG. É claro que o Luke Sharp não consegue resistir a várias mortes instantâneas. Como falhas no teste de sorte. Algumas armadilhas bem escondidas. E alguns parágrafos que tiram energia, tiram a sua HP de graça. Tá bom? Ele adora fazer isso. Para quem já jogou punhagem da escuridão, sabe do que eu estou falando. Da mesma forma, os homens que vão te ajudar aqui, os Wasari, que são religiosos que protegem o caminho para o vulcão, usam uma linguagem de pictograma escrita, que se você decodificá-la, ajuda a evitar armadilhas nas fases posteriores do livro. Além disso, se você reservar um tempo para decifrá-los, todos eles tornam o livro ainda mais fácil. Então, isso é uma benção. Ou seja, ele tem aqui um recurso, que é uma escrita antiga, um pictograma. Você não sabe o significado, mas chega um ponto no livro que um sacerdote te ensina. E fica tudo mais fácil. Porque dentro do vulcão você vai encontrar essas inscrições e vai conseguir decifrá-las. E isso pode te livrar de armadilhas e te indicar caminhos mais fáceis para seguir. Claro que o livro não é isento de partes difíceis. A parte mais difícil certamente é o final, o vulcão, já que é um labirinto. Principalmente se você pegar a rota mais longa por falta de cubos brancos. Então é necessário um mapa, tá? E este mapa vai ser essencial para completar a aventura. Aqui são os pictogramas que eu estava falando. É um código e cada pictograma significa ali uma letra e não é tão difícil de decorar. Uma crítica ao livro é o estilo de prosa improvisado do autor, que é um problema com todos os seus livros. A estrutura de frase é excessivamente curta e direta, certo? Então, esse livro, ele acaba sendo muito rápido. Às vezes perde em detalhes importantes, tá? Na verdade, ele está melhor do que outros livros, tá? Ele está melhor escrito que Punhas da Escuridão e muito melhor escrito que Casmas of Malice. Mas ainda assim ele tem aqueles problemas de parágrafos rápidos, com pouquíssima descrição, testar sorte toda hora. Esses vícios que é típico desse autor aqui. Bom, de qualquer maneira, o final também, como é a conclusão? Você chega no final, enfrenta o Jacques Sartes. Ele vai te enfrentar principalmente com fogo, por isso que quanto mais cubos negros, melhor. Para se defender dele. E caso você o vença, você recupera a... Você consegue reativar as chamas da Fregs of Fury. E consegue liberar o fogo das sentinelas de Zamarra. E dessa maneira, as sentinelas vão destruir o exército de Ostravulf. Já que elas são invulneráveis. E nenhum exército consegue se tirar a Zamarra com essas sentinelas ativadas. Tá bom? Então, esse é um final épico. Melhor executado, por exemplo, que Battle Blade War. Que também se passa num circo, certo? Entre os monstros que o herói vai enfrentar neste livro, Temos já os clássicos Orcs, Goblins, mas também Garcs. Bem como Gripe Falcões e Tigres Dente de Sábio. Existem algumas criaturas novas, como por exemplo, os Dracônicos. Que são monstros na forma de dragão, certo? E... Que são esses aqui, ó. São muito difíceis, muito perigosos. Mas, sempre que derrotados, eles deixam tesouros. O maior perigo deles é que eles lançam jatos de fogo, igual os dragões. Mas eles são bem mais fracos que os dragões. Aqui nessa ilustração, gostaria de mostrar também as sentinelas. Ficam no alto das torres. E elas, quando ativadas, liberam as chamas que podem destruir exércitos inteiros. Também é um momento aqui que você enfrenta você mesmo. Por conta de um feitiço do Jacques Sartre, ele faz uma cópia exata de você. E esse livro não tem... Esse encontro não tem vantagem para nenhum dos lados. Porque é a mesma habilidade e a mesma energia. Então, conta basicamente aí na sorte dos dados. A arte interna do livro é de David Gallagher. Ele é um ótimo artista de interiores. Porém, a arte dele aqui é meramente funcional, tá? Não há nada assim, ó, velhioso. Não há nenhuma novidade. Exceto a parte dos cubos brancos, né? Mas ele consegue ser ok, né? Ele consegue fazer aqui umas ilustrações bacanas. Acima da média, claro. Mas nada assim impressionante, certo? Aqui que são as Friends of Friends. Nada impressionante. Nada que seja melhor que um Ian McKay. Ou um Russ Nicholson. Ou Martin McKenna. Que pra mim são os três melhores. Bom? A capa, ela é escura, sombria. Mostra ali dois monstros aleatórios. E não é convidativo. O que é uma pena. Porque muitas pessoas podem até torcer o nariz pra capa. E não comprar o livro. Que é muito bom. Apesar de fácil, mas ele é muito bom. É um livro legal. Prazeroso de se jogar. Eu recomendo, assim, Friends of Flurry. Que pra mim é um dos melhores livros aí do Luke Sharp. Se não o melhor. Livro do Luke Sharp até agora. Concluindo. Friends of Flurry é um livro que eu adorei ter a honra de jogar. É muito divertido. E embora muito fácil. Sua enorme capacidade de repetição e diversidade faz com que valha a pena jogar muitas vezes. Há uma boa dose de informações para se conseguir. E os obstáculos são bem equilibrados e justos. Esta é uma das poucas obras da série em que estatísticas baixas provavelmente não farão muita diferença em suas chances de vitória. Também não vá com habilidade 7, energia 14. Por favor. Porque aí também não dá pra fazer muita coisa. Bem. Resumindo. Não é nenhuma obra-prima. É muito fácil. Ótimo. Ideal para iniciantes. Mas consegue ser agradável. E claro. Depois de se seguir ao esplêndido a cripta do vampiro. Que foi o vídeo anterior. Realmente é muito difícil dar uma nota alta. Porque assim você vai igualar com uma excelente cripta do vampiro. Tem seu valor. E é muito agradável de jogar. Então minha nota final para Friends of Furry é 8,5. 8,5. O que é uma nota muito boa. Meus caros, fico por aqui. Espero que tenham gostado de mais um Castigo Filosofal. E a gente volta para o próximo livro. E vamos fechar aí a série com o número 40. Que é Na Calada da Noite. O título do próximo livro. Na Calada da Noite. Bom. Então tá. Até o próximo meus caros. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Tchau, tchau.